Opa, tudo bem pessoal do canal? Aqui é o Loro Malé, hein? Seja bem-vindo ao canal, hein? Um bom vídeo! Deve alguns amigos aí que entraram em contato, solicitando algumas informações relativas a isso, como descodificar alguns sinais aí, tipo DMR, DSTAR, P25 e alguns. E aí eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra esses amigos aí, pra todos que tiverem interesse, como que funciona. Primeiramente, vamos rapidamente aqui, eu entrei aqui no Google pessoal e procurei aqui pelo DSD Plus, tá? Vocês digitam aqui no Google DSD Plus e nós chegamos até esse site, DSD Plus Digital Decoder. Clicamos aqui, né? Onde vai aparecer as opções, onde nós temos aqui a opção do decoder, 1.101, a realize, né? Pra gente poder fazer o download. Vamos aqui, ó, na parte de cima, onde tá escrito download e aí ele já aparece as opções aqui pra gente fazer o download dos arquivos, onde você pode fazer o download aqui do DSD Plus versão 1.01 e junto aqui com essas DLLs, tá? Eu não vou clicar porque eu já tenho os arquivos aqui, que deve tá aqui no meu, é, arquivos, né? É, aqui vocês podem tá vendo aqui o DSD Plus, já baixado. Clico duas vezes, o arquivo tá aqui. E aí tem todos os arquivos aqui do DSD Plus. Pra executar o arquivo, tá? Vocês vão clicar aqui em abrir, ele já aparece essa opção pra vocês aqui, ó, ó, tudo certinho. Vocês podem perceber que quando eu tô falando, tá acionando aqui porque o DSD Plus, você precisa ligar o receptor que vai receber o sinal em FM da frequência de VHF, ligar no microfone. Então vocês vão tá utilizando no microfone, né? É... peraí, peraí, só um minuto, pessoal, só um minutinho. Opa, pessoal, voltando ao vídeo aqui. Então, pelo que vocês perceberam aí, ó, tá vendo, ó, o rádio, o receptor, ele vai entrar na entrada de microfone do computador, tá? Você pegando esse rádio aí, você não vai conseguir utilizá-lo ligando ali naquela saída de fone de ouvido que tem a 3, você precisa localizar uma saída core, tá? Que é muito utilizado nos repetidores, pra você colocar no computador. Então vamos lá, o programinha já é esse daqui, certo? Aí vocês vão precisar ligar na entrada de microfone o programa, né? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vamos aqui, ó, pra o site do nosso amigo aqui do Cran, né? Parabéns aos amigos do Cran aí com essa matéria, que fala justamente sobre a biblioteca do core e discriminador, a gente vai usar o discriminador, tá? Esse core é uma saída limpa que você retira dos rádios, certo? Muito utilizado nos repetidores. A maioria do pessoal que é rádio amador conhece, certo? Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar no seu rádio aí e descobrir aonde tem a saída de core. Eu tenho alguns rádios aqui, ó, que ele dá essa opção, tá? Que você consegue ver aqui onde é a saída de core, vocês podem ver aqui no IAESO FT-1802. Neste ponto é a saída de discriminador e neste outro ponto aqui é a saída de core, certo? Que ele vai de zero a cinco volts, tá? Então vocês vão ter que colocar, pegar essa recepção do core pra poder colocar no rádio. Após você ter conseguido pegar esse sinal de core, celular, você vai soldar dois fiozinhos, colocar no plug P2 e esse plug P2 será ligado no computador, né? E quando você ligar no computador, aí vocês vão perceber que aqui, ó, né? Aqui no programa do DSD Plus, vocês já vão ter uma recepção aqui, ó, que é justamente que vai vir a recepção do rádio, né? E aí você vai conseguir descodificar os sinais. Tanto o Moto Turbo, P25, X2TDMA, Pro Voice, esses daqui, ó, Daystar, então você vai conseguir escutar, né? Essas, é, decodificar esse sinal, quer dizer, descodificar os sinais. Beleza, pessoal? Então, esse foi um vídeo muito rápido, só foi só pra falar pra vocês aqui sobre o sistema de descodificações, aí, que a gente utiliza o DSD Plus, tá? Eu tô falando da forma de ligação com o rádio, mas vocês podem estar utilizando também com o sistema de recepção, né? Que tem um receptor RTL, isso daí já é um outro assunto. Beleza, pessoal? Um abraço, esse vídeo aí, agradeço demais aí, se esse vídeo ajudou você de alguma forma e você quiser se inscrever no canal, né? Vai ser muito gratificante, e esse canal eu falo de vários assuntos, eu tenho certeza que você vai escutar muita coisa boa aqui neste canal. Olá, pessoal, um abraço e o próximo vídeo, hein?